Música Fala meninas, aqui é o Briggs e JTL para mais vídeos no canal Onde vou trazer vídeo de novos carros e novos PP craft O primeiro já é eu mesmo Já eu dei uma pintada aqui De um vídeo mais claro, de um lugar ele todinho Os pneus também E é isso nele Vou mostrar agora Um PupiCraft que estou fazendo Que é do PupiCraft Está quase terminado Está assim Por enquanto Agora vamos para outro Que é um carro Que é a Cruza Miris Aquela versão do Jackson Que é a versão do Jackson A Cruza Miris Bem top O próximo É que eu não terminei ainda Que é essa custom aqui Que eu não sei nem qual carro eu vou fazer E eu não terminei ainda Dei uma atualizada em algumas coisas E é isso O próximo É o Bruce Miller Que eu não mostrei ainda Tudo certo Aqui é o mesmo Todos os detalhes Aqui está ele Os faróis do buco E Aqui é a traseira E é isso Vamos para mais um Que agora é o McQueen Que agora é o McQueen Está quase terminado ele E só falta E só falta Agora o raio O raio aqui no McQueen Já tem o raio Já tem um raio aqui do lado Os patrocínio O O O E só tem um raio aqui no McQueen Fiz os faróis de trás Falta ainda terminar ainda Mas está ficando Já bom Tá E eu pintei as calotas Agora o próximo E último carro É o Eric Brake Da nova geração Que é esse carro aqui O Eric Brake Ficou bem top Bem top mesmo Gostei muito dele Se eu for atualizar Eu vou atualizar o olho dele Que eu não gostei muito Mas ele está bem top Aqui E aqui O fundo dele aqui Do lado Em cima Aqui os patrocínios dele Aqui O farol de a boca É Só isso E o Dust Que eu queria mostrar de novo Só isso E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E fui